E.O.T. Doma fiela, diga-sum, piela Doma fiela, diga-sum, piela Prenha me calha, pire, rap Prenha me calha, pire Doma fiela, diga-sum, pinte Springe me calha, pire, rumpa En gruppe, jute, sjöna stunder Seke all granna, pire Doma fiela, diga-sum, pinte Springe me calha, pire En gruppe, jute, sjöna stunder Seke all granna, pire E.O.T. Springe som båt, agna i bak Och skaka allt om mig O.T. Min bror han ha gjort en så Brevdun at det O.T. Doma fiela, diga-sum, pinte Springe me calha, pinte Springe me calha, pinte Springe me calha, pinte E.O.T. E.O.T. Mån u'n utsiksag, gift län O que você gosta do seu corpo, é verdade? Eu gritar, mano, eu vou me flitir, eu sempre estou aqui se eu não vou falar em um grande Eu escrevi que eu não vou falar em uma manhã Mas eu vou falar em uma opção Não tem o beijo para o brotas, eu não sei que eu Eu não sei que eu, eu sei que eu estou capaz Dei a-xer que eu vou para o seu grau Eu estou prontos, mano, eu vou estar aqui Eu estou falando com vocês, eu estou com a falar Eu estou com a-lbombo, eu estou com a-lbombo Eu estou com a-lbombo, eu estou com a-lbombo Papa, vocês, 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 vocês gostam de a-lbombo Me hoppa por skooten, ala vi åker e rem Asca a cláda de inga bevis Helsing to open, West in peace Den hensre lachan foi magnifique Ja, o gaten, behöver de um eis Dez uma frialaktiga sunpinter Springer me calha todo winter Lupe, em grupo de chute Idê-lhi, atras de estuende Seite de a outra anad e binder Dez uma frialaktiga sunpinter Springer me calha todo winter Lupe, em grupo de chute Idê-lhi, atras de estuende Seite de a outra anad e binder Smak rica-produkter, mas de inca purgare Mannar a prata de fel, vikera fundare Nej, eu era lite, eu era muito linnare Eu vou ouvir o nosso barயório Eu vou aceitar meus Dreammarkens Então eu vou fazer com heart Come build my roam É minha chance toda É claro que eu estou com Porque eu estou com além de Dieu E вас não estou perdoa E te vaso Não algumas bem É car superi novo Eno das praia de lá Eu sei... gesam É é eu por Porque vocês podem Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau, tchau.